E como é isso? Big e MIBR, MIBR Big, olha aí ó, Tours, que beleza, hein, que beleza, olha aí ó, as lineups, né, o MIBR, Vendesit, BR Nissan, Turtle, Zywood e Boltalha, hein, aparentemente aí ó, o cameraman, velho, pegou o pistol que sabe, hein, cara, olha, é um show de imagens, Gal, vou pôr imagens aqui, o Vesha autorizou, e beleza, hein, MIBR Big, o mapa agora tá cheio de textura, cara, tá legal essa Tuscanzinha, cara, existe um mundo que essa Tuscan volta competitiva, hein, cara, nossa, o Bombe B é deles, olha o Tabson, cara, Eu, eu acho, né, aqui eu acho, que os caras sabem jogar uma Tuscan, velho, eu acho que esse pisque aqui de Tuscan foi meio NA, viu, cara, 1x0 pra Big, eu, eu, eu... É engraçado pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo, entre agora mesmo no primeiro link da descrição, faça o seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos, essa oferta é para todos os inscritos do canal, valeu. Com 26 anos, pegou 1x6, olha os pixels que os caras tão olhando, ó, cara, o mapa tá bonito, velho, tá com bastante, vai, vira 12, acaba 13, quem fizer 13 primeiro ganha. Olha a passagem ali do meio pro janelão, olha o Wood, ó, segurando o gato, hein. É, é. Não, na verdade ele puxou meio, na verdade ele segurou meio ali o Wood, ele segurou os dois no meio, parecia a saidinha do gato, mas não era, as texturas confundiam um pouco, ele tava no meião. É a parte de cima da B, é. C4 plantada, cê viu, cê viu, Exit? Ué? Ó, 3x1. Então toma, toma esse bomba antes, beleza, ó. Fala que eles não conhecem. É um profissional nesse mapa. Ó lá, esse pezinho aí eu já cobria bastante nesse pezinho, cara. O problema dele é que tu dependia, ó lá, ó, esse que é o problema dele, ó. Se os brothers deixar entrar BT ali, já era, velho. Já era, ali é gato, velho, ninguém chamava ali de BT não, cara. Ah, ô, só olhar as fotos 2010 ali, pô, tava numa fase muito boa, pô, da beleza, entendeu? Ah, ó, quem jogava uma Tuscan de qualidade ali, o Kogu jogava bem esse mapa, velho. Ele era chato nesse mapa, velho. O AWP, você de CT, coisa que o MBR ainda não pegou, né, AW. Você tem um AWP de CT bom. Tipo assim, cara, esse mapa é o mapa, é a cara do Zywood, velho. É a cara do Zywood. 4x2. Sim, minha cabeça, pomba na tua cara. Ué, não, velho, se tu entrar no mapa, se tu subir a parte mais alta, a pomba pode ser que bata na tua cara mesmo, velho. Na tua. Eu nem jogo esse mapa. Já tomou uma pombada, BT? Jamais. Já, rapaz. Nunca mesmo. Já tomou cocô de pomba, já tomou cocô de pomba, já. 3x2. Tem que segurar, velho, tem que segurar. Na época do cursinho, a gente estudava, passava o tempo, o intervalo ali embaixo do pé de manga. Boa, XP. Imposi boa do tanto, hein. Ainda veio primeiro, ó. Nossa, cara, o cara, o Zalemão tá com a miradura, né? Ainda vai escolher o lugar do plantio. Esperou o varado, esperou o varado. Ó lá. Tira, meu Deus. Tá perigoso isso aqui. 2x2. Era 2x4. Tá capa. Beleza. Nossa, ele tá subindo nas suas costas, nas suas costas. Ele escutou alguma coisa. Aí, ó. Então toma. Já melou. Tchau, 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 tchau. Ué. Nossa. Ixi, deu o bigode. Ah, tem smoke. 6x3. Aí eu ficava embaixo do pé de manga, Gal. No tempo livre, né? Às vezes eu dava uma esticada lá naqueles... Eu tava viajando. Aí é a primeira vez que eu fui conhecer aquela praia lá dos Estados Unidos, aquela Venice Beach, tá ligado? Aí da roda gigante, né? Da roda gigante, lá do GTA e tal. E lá tem as gaivota, velho. Eu tomei uma cagada. Isso dá comida, né? Eu tomei a gaivota... É, então. Eu tomei uma cagada de gaivota no ombro, velho. Nossa, e é grande, né? É grandão, velho. É a mesma que eu tomei, velho. Eu tomei de um pássaro grande, assim. Olha. Pô, estamos voltando. 6x4 aqui, vira. Parece que é realidade virtual já, né? Parece. Esse avançozinho é forte, velho. Esse avanço meio é bom, velho. A galera que tá indo BT ali fica abalada, que ele sabe que tem meio. Ó, ó. E ele já... Mas esse cara... Não tem que respeitar a eco mesmo, não. É isso. É aí, ó. Tá gravetando já. Tá BT, tá BT, tá BT. Aí, ó. Pronto. E fúria... Fúria mandando bem 10. A fúria que tava nessa época era ainda com Spaka, PRD, não era? É... Não, Guerri, aliás. O PRD não jogava nessa fúria, não, né? Eu não lembro, velho. Pistolsinho assim entrar. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ai, 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 ó, ó. Ai, 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 ai. Nossa. Beleza. 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 Nossa, beleza E é forçado os caras, 4x2 é forçado Essa é a Tuscan nova Essa é a Tuscan, cara, acredito que esse mapa tenha ficado nessa versão que tá aqui não faz muito tempo não, velho É mesmo, agora ele tá olhando pra trás e falando, tá vendo, apocão? Confia, confia Cara, porque assim, tática de Tuscan, o Nak e o Apoca sabia várias, velho, várias Eu quero ver que não teve, né? Eu quero ver, ó, agora é o primeiro armado Quando saiu, quando você falou que queria, eu falei, vou dar pro Galt presente, mas você só trabalha com Prime, né, rei? Não, só trabalha com Prime Só trabalha com Factory New, não sei o que Olha Falei pra tu, falei lá no chat, pode pegar que é tu e você, não, a sua é well worn, não sei o que Não, beleza Não, mas é que a sua tá parecendo a sua cara, né? Tá machucada Não, ela já veio preta, ela tá preta no Inventor até hoje, né? Ah, ela tá, ela não veio com a cor? Não, no Inventor não aparece, né? Ela fica preta lá, só no jogo que ela tá amarela, velho Nossa, velho Ela é bugada, eu tinha que ganhar um, sabe? Quando o produto vem quebrado, tipo, manda outro novo pra tu Tem que falar lá pro Game que veio errado, né? 9 MBR, 7 Big, 17º round, o MBR precisa aí de 4 pontinhos Se fizer esse round, quebra o time da Big de novo Quebra, velho Olha, ó, tão entrando pelo gato, ó Cadê? É, essa entrada BT com o Lurker sempre funciona, velho BT é o ritmo da entrada? Não, é a posição, né? No caso, é Há muito tempo atrás tinha uma placa de um gatinho Aí atrás E essa é manjada do... Vai tomar... Ó, ó Faltou perícia, hein? Faltou, velho E vai dar agude nele ainda essa molotov aí, ó Ó, o que eu vou falar? Não tem ninguém ali, ó Ó, ó, você vai pegar... Beleza Então toma, então toma Que isso? Que isso? Olha aí Nossa, aí não, cara Olha isso, velho Olha que isso, cara Ô, round que os caras não tinham nada Nada, nós nem clicou Matamos ninguém, velho Jogo paralelo Fúria 11, G2 Também 11, né? Aparentemente Não foi uma facada Foi uma cavada lá, hein? Aparentemente Caiu O Tizen O Turtle Já vai também Tabsen Mata 2 O Woody devolve 3x3 Cavou, né, velho? Ziquei nada, velho Ó, ó 2x3 O Exit e o Boltz Passaram Pela parte ali da rampa da B Por debaixo da janela Estão indo pra base CT Vão fazer essa girada Vai ser no timing aqui, velho E ainda é meia compra do time da Fúria lá O time da G2 Tá quase virando o jogo, velho 2x3 Aqui, ó Hum, beleza Exit Pegou o Tirson Passou já a C4 pro Bomb O Exit tá dando aquela, né Aquele cover moral Ali de longe E já se posicionou Num lugar interessante, ó Ele não quis passar Porque o Kito vai ter que ficar na dúvida Ó, 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 ó Tá vendo? Agora ele vai gastar A concentração dele pro Bomb Olha que beleza Exitado Os 3 Já cortado Nossa, ele acertou o pé do Boltalha Caiu o Exit O Boltalha também caiu A C4 plantada A B é nossa 3x4 Com a bomba plantada Nesse bomba É vantagem TR Caiu o Zayud BRN Sun Olha aí, ó Olha aí De repente é 2x2 Hum, que isso BRN... Que isso 12x8 Eles não... Fala da escolha do mapa, né O BRN Sun já leva o Tabsen Ô, Bomb A é nosso Bomb A é nosso Tem que olhar O cara tá no duto O tir só O duto tá aí, ó Olha o duto Nossa, o C4 ficou cortado Calma Beleza 3x1 Aqui acabou Aqui acabou Ele tá dentro do duto Ele vai ter que abrir a porta A C4, ó A porta faz barulho pra abrir Ó lá Cortado Olha aí Brasil Perfeita